Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer ser o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo É verdade Jesus Bom dia povo de Deus Bom dia paz do Senhor Jesus A partir de agora no ar Mais uma oração da manhã Meu amor, bom dia Bom dia meu amor, bom dia meu pastor Bom dia povo de Deus, família pão da vida Sábado né pastor Sábado maravilhoso 5 do 8 de 2023 Eita O ano tá indo embora né Mas nós já agradecemos a Deus Por mais um dia A permissão dele nos conceder De estar aqui Para compartilhar com vocês Essa grandeza linda Que é o amor de Deus Que Deus abençoe grandemente A cada um Que já está conosco Que vão chegar E os que vão assistir posteriormente Um dia abençoado Com a presença de Deus Em nome de Jesus Muito bem E hoje também é dia de ação social É hoje lá na Igreja Pão da Vida Do Amor em Ação no Santo Antônio É lá perto da casa do pai É E mais tarde nós vamos estar lá Fazendo uma live De lá Mostrando pra vocês Um grande trabalho Que está sendo realizado lá Para atender crianças E famílias carentes Muito bem amados Uma irmã perguntou assim ontem amor No culto do lar Perguntou assim sobre É Deixa eu tirar o nome aqui O nome está aqui É da pastora Angela Berte A irmã perguntou ontem Pastor Chico Eu acho tão bonitinho Você O senhor e a pastora Jossanete Sempre vestem A mesma roupa E Eu disse a ela Irmã Isso aqui foi uma ideia da pastora E tem muita gente acompanhando É Muita gente acompanhando E foi uma ideia da pastora Jossanete Assim Ninguém Ninguém recomendou isso A pastora Acho que não né amor Não E como surgiu Essa Essa vontade de você Que a gente vestisse As mesmas camisetas E nós já ganhamos Várias camisetas Que as pessoas dão Aqui pastor Para o senhor e a pastora E nos dão camisetas assim Iguais né Nós somos uma só carne Para ficar parecido né E assim O que eu vejo O que eu vejo amor também Sabe o que é Que a igreja copia A igreja ela Tenta imitar Aquilo que o pastor E a pastora faz A gente já vê nos cultos Casais vestindo a mesma roupa A mesma cabeça Cores né Cores iguais E a gente fica muito feliz com isso Sabe irmãos Porque é o que a pastora disse mesmo É uma concordância É Se Deus disse que nós somos Uma só carne Então temos que viver Como uma só carne né amor E por coincidência A gente ia acontecer Da gente ir para o culto Que nem Quando a gente foi para a Rússia Eu ia saindo Aí eu disse Vamos vestir branco Não foi? Foi Quando a gente chegou lá Os pastores estavam de branco Foi sim E a igreja todinha de branco Foi Então é uma concordância De espírito né É muito bom A gente vê que E a gente já aconteceu Da gente chegar na sede A gente está com a cor E quando chegar lá Está todo mundo com a mesma cor Sem combinar Vocês percebam Percebam o seguinte Que as pessoas As pessoas que vocês Representam Essas pessoas Elas são inspiradas Por aquilo que vocês Passam para elas Então assim Quando você veste A mesma roupa A mesma cor da roupa Do seu cônjuge Né O casal está vestido Do mesmo jeito Qual é a impressão Que passa? É que esse casal Anda em comunhão Com Deus E na vida pessoal Para a glória de Deus Isso é importante Para a glória de Deus É assim E falar em comunhão Hoje nós vamos falar Sobre amizade Amizade que A palavra de Deus diz O quanto é importante Ter amigos Os amigos Eles são Uma grande influência Em nossas vidas Os amigos Podem nos influenciar Se for bons amigos Para o bem E se não for Bom amigo Para o mal Mas a Bíblia diz Que um amigo É semelhante A um irmão Veja o que diz Provérbios 17 17 O amigo ama Em todos os momentos É um irmão Na adversidade Ama em todos os momentos O que é que a palavra Está dizendo aqui? A palavra de Deus Está dizendo que o amigo É aquele que fica Do seu lado Na alegria Ou na dor Seja qual for a circunstância Seja qual for o momento Olha aqui o que diz Provérbios 27 10 Não abandone o seu amigo Nem o amigo De seu pai Quando for atingido Pela adversidade Não vá para a casa De seu irmão Melhor é o vizinho próximo Do que o irmão distante Você sabe que O que a palavra Está dizendo Para não abandonar O seu amigo Quando ele for atingido Pela adversidade A adversidade São os momentos Difíceis E nós sabemos Que os verdadeiros amigos Eles são São presentes Na hora da dor Na hora do sofrimento Porque o que Costumeiramente acontece É quando nós Precisamos dos amigos Que procuramos eles Somem Esses não são seus amigos Os amigos de verdade Ficam perto Ficam próximo Olha o que diz aqui Provérbios 27 5 e 6 Melhor é a repreensão Feita abertamente Do que o amor oculto Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo Multiplica beijos É verdade Olha como Provérbios É um livro sábio Está dizendo que o amigo Que lhe beija Que lhe apoia Até mesmo quando você Está errado Ele está levando você A ruína Mas o amigo Que lhe fere Quando você está Errado É o amigo Que quer lhe ajudar Quer participar Da sua vida E quer lhe ver feliz Nós falamos muito isso Bom amigo É aquele que fala O que nós Precisamos ouvir E não O que diz O que nós Queremos ouvir É João capítulo 15 Versículos 13 14 e 15 Ninguém tem Tem maior amor Do que aquele Que dá a sua vida Pelos seus amigos Vocês serão meus amigos Se fizeram o que eu ordene Já não os chamo servos Porque o servo Não sabe o que o seu senhor faz Em vez disso Eu os tenho chamado Amigos Porque tudo o que eu ouvi De meu pai Eu tornei conhecido A vocês Palavras de Jesus Cristo Aleluia Jesus estava dizendo aqui Que não existe segredo Entre amigos de verdade Ele disse Tudo o que eu ouvi De meu pai Eu tenho feito vocês conhecer Ele estava dizendo Eu revelo tudo a vocês A própria palavra de Deus Ela vai dizer Que Deus revela O oculto e o escondido E quando Deus Jesus chegou com os anjos Na tenda de Abraão Ele disse Poderei eu esconder Alguma coisa Do meu amigo Abraão Estava dizendo Amigo não esconde Porque o amigo leal O amigo verdadeiro Ele confia Então ele vai estar Contando a sua vida E podendo também Ouvir segredos Da vida de outro Para ajudar Veja o que está em Tiago capítulo 2 Versículo 23 Cumpriu-se assim A escritura que diz Abraão creu em Deus E isso ele foi Creditado como justiça E ele foi chamado Amigo de Deus Amigo de Deus Aleluia Quando Jesus Cristo Chegou lá O que eu estava falando agora Ele disse Poderei eu esconder Alguma coisa Do meu amigo Abraão Olha aqui Provérbios 27 17 Que diz Assim como o ferro Afia o ferro O homem afia seu companheiro Assim como o ferro Afia o ferro Ou seja Prepara para o corte Para ficar uma ferramenta Mais cortante Mais eficiente Assim um amigo Prepara seu amigo Para ser melhor É isso que a palavra Está dizendo Provérbios 18 24 Quem tem muitos amigos Pode chegar à ruína Mas existe amigo Mais apegado Que um irmão Aleluia Às vezes as pessoas Acham que é vantagem Dizer que tem muitos amigos Mas amigos de verdade São poucos E existem pessoas Que são seletivas Elas mantêm contato Com muitas pessoas Mas tem sempre Um, dois amigos Três Que eles confiam Que eles mantêm Um diálogo Que eles têm A liberdade De acreditar E de saber Que Deus está Naquela amizade De verdade Até porque Nós vivemos Numa época Em que as pessoas Não costumam Confiar muito As tuas nas outras E devido exatamente Tudo que acontece Olha aqui o que está Em Provérbios 20 Versículo 6 Muitos se dizem Amigos leais Mas o homem fiel Quem poderá achar? Você está vendo aqui? Aleluia Provérbios 26 Dizendo Muitos se dizem Amigos leais Mas um amigo fiel Quem poderá achar? Aquilo que eu estava falando No princípio Que muitas vezes Você diz que tem Muitos amigos Mas quando precisa De verdade Já foi O amigo não está presente Olha o que fala Provérbios 19 A riqueza traz Muitos amigos Mas até o amigo Do pobre O abandona É verdade As pessoas Que mais se decepcionam Com amizade São pessoas Que passam Por dificuldades Financeiras Porque na hora Do churrasco Na hora Da festa Para comemorar Para estar com você Na alegria Tem muitos Eu quero ver na dor É no sofrimento É quando você está Passando por uma luta Os amigos Não te deixam Os amigos Estão sempre Presentes Nessas horas Olha Eclesiastes Capítulo 4 Versículos 9 e 10 É melhor ter acompanhado Do que estar sozinho Porque maior É a recompensa Do trabalho De duas pessoas Se um cair O amigo pode ajudá-lo A levantar-se Mas pobre do homem Que cai E não tem Quem o ajude A levantar-se Aqui a palavra de Deus Está falando Que nós não devemos Viver sem amizades Deus não quer Ninguém sem amizades É Houve na Bíblia Um exemplo Muito importante Que foi Jonathan Filho do rei Saul Que queria a morte De Davi Mas ele mesmo Sendo filho do rei Ele manteve amizade Olha em 1 Samuel 18 3 E Jonathan Fez um acordo De amizade Com Davi Pois se tornará O seu melhor amigo Pois se tornará O melhor amigo E olha que Para Jonathan Davi seria encarado Como inimigo Do seu pai Porque Davi Havia sido Urgido rei Por Samuel E essa notícia Espalhou-se E as pessoas Elogiavam Davi Pela sua coragem Em ter derrotado Golias E isso despertou Inveja no rei Saul E o rei Saul Quise até Ele sabia Da amizade De Jonathan Com Davi Ele quis usar O próprio filho Para trair Davi Para matá-lo E Davi Foi alertado Por Jonathan E Jonathan Reconhecendo Que Davi Era o escolhido De Deus Ele chegou A dizer a Davi Quando você Assume o trono Cuide da minha descendência E ele cuidou De Mephibossete Filho de Jonathan Provérbios Capítulo 13 Versículo De número 20 Aquele que anda Com o sábio Será cada vez Mais sábio Mas o companheiro Dos tolos Acabará mal O mau amigo Aquele que nos leva Para caminhos errados Não é amigo Ele é um tolo E a palavra Está dizendo Que quem tem a companhia Dos tolos Acabará mal O bom amigo É aquele amigo Que não deixa você Entrar na briga A gente Quando era criança A gente gostava De ver um amigo Dizer Não se mexer com você Mexe comigo Mas depois de adulto Depois de ter deixado De ser menino E ouvindo a palavra De Deus Nós aprendemos Que o verdadeiro amigo É aquele que nos tira Da confusão É aquele que evita O confronto Provérbios 27 9 Perfume e incenso Trazem alegria Ao coração Do conselho sincero Do homem Nasce uma bela amizade Do sincero conselho Bons amigos É fácil você conhecer O conselho Dos bons amigos Das boas amigas Amor É sempre para o bem É verdade O bom amigo Nunca quer a sua derrota Nunca quer ver você Destruído Nunca instiga você Incentiva você A ir para a briga Para o confronto O bom amigo É aquele que sempre Tem para você Uma palavra de calma Tenha calma Olha aqui o que diz Provérbios 22 24 e 25 Não se associe com quem vive De mau humor Nem ande em companhia De quem facilmente se ira Do contrário Você acabará imitando Essa conduta E cairá em armadilha mortal Está vendo a palavra de Deus Dizendo Não se acompanhe De quem é mau humorado De quem é briguento Má companhia Má companhia De quem leva você Para fazer o mal Queira a companhia Daqueles Que querem o seu bem Olha o que diz 1 Coríntios 15 e 33 Não se deixe enganar As más companhias Corrompem os bons costumes Um amigo Que não é bom Ele vai acabar Lhe levando A praticar coisas Que desagradam a Deus Olha o que diz Romanos 12 e 10 Dedique-se aos outros Com amor fraternal Prefiram dar honra A honra aos outros Mais do que a vocês A palavra de Deus Está dizendo Honre o seu amigo Mais do que a você mesmo Aleluia Você está vendo Meu amado irmão Minha querida irmã Quanto a palavra de Deus É sábia O quanto a palavra de Deus Nos leva A considerarmos Os nossos amigos A fazermos aquilo Que agrada o coração de Deus Bons amigos São aqueles Que estão presentes Em nossas vidas E nós vamos fazer agora Uma oração E a nossa oração Vai ser uma oração Para pedir a Deus Que nos dê Bons amigos Amigos importantes Não pela posição social Que acompanha Mas amigos importantes Em nossas vidas Que nos traz Acima de tudo O seu exemplo De companheirismo De amor Para que nós possamos Caminhar Junto com esses amigos E especialmente Dirigidos por Deus E pelo seu Santo Espírito Igreja do Senhor Jesus Ore conosco agora Nesta oração da manhã Vamos orar dizendo Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus A tua palavra diz Pai Que o Senhor É o amigo perfeito Mas Pai A tua palavra diz também Que aqui na terra Nós temos que ter Bons amigos Amigos que são Como irmãos Amigos Deus Que vai nos levar Senhor A uma vida De santidade De busca Da perfeição Aleluia De busca Da tua presença Por isso Paisinho querido Deus amado Nós queremos pedir Senhor Que o Senhor Abençoe as nossas amizades Que o Senhor Fortaleça Deus As nossas amizades Sim meu Deus Que a tua mão poderosa Meu Pai Esteja estendida Sobre as pessoas Que se aproximam de nós Ah Deus Nós queremos pedir sim Sim meu Deus Que o Senhor Visite Deus O nosso coração Visita Nos dando entendimento Do que é um verdadeiro amigo Uma verdadeira amiga Nos direcionando Deus Pelo Espírito Santo A cultivar as boas amizades Os bons costumes A ficarmos meu Pai Na tua santa E maravilhosa presença Abençoa meu Pai As nossas famílias Transforma Deus Cada ente da nossa família Num verdadeiro amigo Tu tens o poder De entrar nos corações E mudar meu Deus O pensamento Por isso Transforma Deus Aqueles Que ainda não tem Um caráter cristão Pai Tu és Deus Que se revela Em teu nome E ninguém resiste Ao teu grande amor Por isso Nós pedimos Que a revelação Senhor Do teu Santo Espírito Leve as pessoas Que amamos A trilhar os mesmos caminhos Conosco E que eles sintam Deus O que nós sentimos A tua santa A tua santa e maravilhosa presença Pai nós pedimos A sua benção Para a vida Dos dizimistas Dos ofertantes Desta obra Dos teus filhos E filhas Que junto Conosco Senhor Fazendo esta obra Alcança corações No Brasil E no mundo inteiro Recompensa Teus filhos E filhas Que tem votos E propósitos Com esta obra Senhor Recompensa Os que nos ajudam A fazer a tua obra Abençoa Deus Pai querido Abençoa Pai A todos os nossos Irmãos e irmãs Nossas ovelhinhas Cordeirinhos Abençoa Pai Teus filhos E filhas Que estão conosco Nossos moderadores Moderadoras Nossos pastores E pastoras Obreiros Da pão da vida Nossos irmãos e irmãs Que são pão da vida A distância Que estão Deus Às vezes Estão longe De nós Mas Pai Estão perto Porque servem A Ti Senhor Com o mesmo amor Que nós vivimos Abençoa Paisinho A todos No nome santo E poderoso Do Senhor Jesus Cristo Recompensa a todos Meu Pai Poderosamente Em nome de Jesus Amém 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 Jesus Amém 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 Jesus Glória a Deus Muito bem queridos Bom sábado Deus abençoe a você Hoje tem ação social Na igreja do bairro Santo Antônio Lá com o pastor Magno E nós vamos estar juntos Lá os obreiros Da pão da vida Juntamente fazendo essa ação As mulheres que fazem parte Do amor e ação E da Do departamento social Da igreja pão da vida Vamos estar reunidos Mais tarde Deus abençoe a todos Peço que se inscreva Aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por você e por Jesus Que Deus abençoe Muito obrigado Bom dia Não esqueça de compartilhar Esta oração com as pessoas Que você ama Bom dia Beijo nas nossas ovelhas Fiquem na paz do Senhor Jesus Acompanhe Acompanhe Cantar Cantar Cantar